Já, o Via Brasil, do tempo que eu peguei, foi inundado duas vezes. Meu Deus! Assim, tem N histórias aqui. Inundado em Brasília, que loucura. Porque ficava no subsolo. Então eu lembro, tipo, a gente tinha, não tinha uma portaria, né? Tinha recepcionistas, a nossa recepcionista que chegava mais cedo, chegava às 7 da manhã. Não, minto, 6 e meia ela chegava, porque a nossa operação de serviço 10 começava às 7. E ficava lá, gente, era tudo no mesmo lugar. E aí, um belo dia, ela me liga às 6 e meia da manhã e fala assim, Vânia, eu acabei de chegar aqui e eu não sei o que aconteceu. Enfim, depois a gente descobriu que tinha estourado um cano no banheiro. E tá alagado o subsolo. E, obviamente, como tudo ficava no subsolo, também ficavam os nossos hacks, os servidores. Meu Deus! E aí, tipo, eu falei assim, pelo amor de Deus, eu peguei o carro ensandecido, eu fui pra lá. E quando eu cheguei, assim, faltava um dedo pra inundar, pra molhar todo o hack com os servidores, assim. Isso foram duas vezes. Essa vez foi a pior, na outra vez também, foi uma mangueirinha do banheiro que também estourou. E aí, não tinha escoamento pra água também. Agora, a gente tá no 17º andar porque o Freitas, ele traumatizou, né? Se não dá aqui, acabou a cidade. A gente traumatizou de uma tal forma, essa outra vez, acho que foi dessa, foi o chuveirinho, sabe a mangueirinha do banheiro, do sanitário? Que estourou, e por isso falou, cara, a gente mandou tirar tudo, cara, nunca mais mangueirinha no banheiro. Outra coisa, não sei se você já observou nos banheiros daqui, teve traumas. O banheirão elevado, porque ele não tem, não era originalmente um banheiro aqui, os banheiros. Você já notou que tem o elevado e tem uma grelhazinha perto da porta. Pra escoar a água. Trauma de... Meu Deus! Trauma de mangueirinha de banheiro que estoura e inunda tudo. Vai te dar pelo menos mais tempo, né? Deixa essa água escoar, pelo menos mais tempo. E o servidor tá longe do banheiro também. Não, e aí queimou o no break, queimou todo. Então assim, cara, loucura. A gente tem medo de outros tipos de ameaça, né? Trabalhando com tecnologia, de repente a duchinha do banheiro. A duchinha do banheiro que estourou e tipo, por um dedinho assim, não pega todo o rato dos servidores. Muito doido.